Música Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como homem pra nos salvar Vem aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Para nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Nem um monte é tão alto Nem um vale tão profundo Com o amor do nosso Deus Grande, tão grande Altos são altos Fundos profundos É maior do mundo Mas é pequeno Cai-me lá dentro O coração de quem Se entrega o Salvador Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como homem pra nos salvar Vem aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Para nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Nem um monte é tão alto Nem um vale tão profundo Com o amor do nosso Deus Grande, tão grande Altos são altos Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cai-me lá dentro Do coração de quem Se entrega o Salvador Se você soube de meu amigo Precisa de coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus O coração de quem Se entrega o Salvador Se entrega o Salvador Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cai-me lá dentro Do coração de quem Se entrega o Salvador Se entrega o Salvador Seu perdão vai além do céu Nem um monte é tão alto Nem um vale tão profundo Com o amor do nosso Deus Amém 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 Abertura